Prepara que agora é a hora Do show das poderosas que descem, rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulsam as invejosas que ficam de cara Quando toca, prepara Se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado e a gente tem poder Ameaça coisa do tipo você Vai, solta o som que é pra me ver Dançando, até você vai ficar babando Pare o baile pra me ver Dançando, chama atenção à toa Perde a linha, fica louca Solta o som que é pra me ver Dançando, até você vai ficar babando Pare o baile pra me ver Dançando, chama atenção à toa Perde a linha, fica louca Prepara que agora é a hora Do show das poderosas que descem, rebolam Afrontam as fogosas, só as que incomodam Expulsam as invejosas que ficam de cara Quando toca, prepara Se não tá mais a vontade, sai por onde entrei Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei Meu exército é pesado e a gente tem poder Ameaça coisa do tipo você Vai, solta o som que é pra me ver Dançando, até você vai ficar babando Pare o baile pra me ver Dançando, chama atenção à toa Perde a linha, fica louca É, solta o som que é pra me ver E aí, solta o som que é pra me ver Dançando, até você vai ficar babando Pare o baile pra me ver dançando Chama atenção à toa Perde a linha, fica louca Fica louca Fica louca Prepara